PASTA 10 JOM JOM subiu os degraus devagar, tentando não pensar que aquela podia ser a última vez. Fantasma caminhava em silêncio ao seu lado. Lá fora a neve rodopiava através dos portões do castelo, e o pátio era um lugar de barulho e caos, mas dentro das espessas paredes de pedra ainda havia calor e silêncio. Muito silêncio para o gosto de JOM. Chegou ao patamar e ficou ali por um longo momento, com medo. Fantasma encostou o focinho em sua mão e JOM conseguiu coragem por causa do contato. Endireitou-se e entrou no quarto. A senhora Stark estava lá, junto à cama. Estivera ali noite e dia, ao longo de quase quinze dias. Nem por um momento abandonara a cabeceira de Bran. Ordenara que as refeições lhe fossem trazidas, e também os banhos e uma pequena cama dura para dormir, embora se dissesse que quase não tinha dormido. Ela própria o alimentava com a mistura de mel, água e ervas que lhe sustentava a vida. Nem uma vez deixaram o quarto. Por isso, JOM mantivera-se afastado. Mas agora não havia mais tempo. Parou a porta por um momento, com medo de falar, de se aproximar. A janela estava aberta. Lá embaixo, um lobo o uivava. Fantasma o ouviu e ergueu a cabeça. A senhora Stark olhou para ele. Por um momento não pareceu reconhecê-lo. Por fim, pestanejou. — O que você está fazendo aqui? Perguntou numa voz estranhamente monótona e despida de emoção. — Vim ver Bran, JOM respondeu. — Dizer-lhe adeus. O rosto dela não se alterou. Seus longos cabelos ruivos estavam opacos e emaranhados. Parecia ter envelhecido vinte anos. — Acabou de dizer. Agora vá embora. Parte dele só desejava fugir, mas sabia que se o fizesse, podia nunca mais ver Bran. Deu um nervoso passo para dentro do quarto. — Por favor — ele pediu. Algo frio se moveu nos olhos dela. — Eu disse para sair. — Não o queremos aqui. Tempos atrás aquilo teria posto a correr, talvez até o tivesse feito chorar, mas agora só o deixou zangado. Seria em breve um irmão juramentado da Patrulha da Noite e enfrentaria perigos maiores que Catelyn, Tully e Stark. — Ele é meu irmão — disse. — Terei de chamar os guardas? — Chame-os — disse JOM em desafio. — Não pode me impedir de vê-lo? Atravessou o quarto, mantendo a cama entre ele e a senhora Stark, e olhou para Bran. Ela segurava uma das mãos do filho. Parecia uma garra. Este não era o brande que JOM se lembrava. A carne tinha desaparecido toda. A pele esticava-se apertada sobre ossos espetados. Por baixo do cobertor, as pernas dobravam-se de uma maneira que o enchia de náusea. Os olhos estavam profundamente afundados em poços negros. Abertos, mas nada viam. A queda, de algum modo, o encolhera. Quase parecia uma folha, como se o primeiro vento forte o fosse levar para a tumba. E, no entanto, sob a frágil gaiola daquelas costelas estilhaçadas, o peito subia e descia a cada respiração pouco profunda. — Bran — disse JOM. — Lamento não ter vindo antes. Tive medo. Conseguia sentir as lágrimas rolarem pelo rosto. Já não se importava. — Não morra, Bran. Por favor. Estamos todos à espera que você acorde. Rob e eu. E as meninas. Todos. A senhora Stark observava. Não tinha gritado pelos guardas e JOM tomou o fato por aceitação. Fora da janela, o lobo gigante voltou a uivar. O lobo a que Bran não tivera tempo de pôr um nome. — Tenho agora de ir embora — disse JOM. — Tio Benjen está à espera. Eu vou para o norte, para a muralha. Temos de partir hoje, antes da chegada das neves. Lembrou-se de como Bran estiver excitado com a perspectiva da viagem. O pensamento de deixá-lo para trás assim era mais do que conseguia suportar. JOM limpou as lágrimas, inclinou-se e deu um beijo ligeiro nos lábios do irmão. — Eu quis que ele ficasse aqui comigo — disse Sr. Stark em voz baixa. — JOM a observou desconfiado. Ela nem sequer o olhava. Não estava falando para ele, mas para uma parte de si. Era como se ele nem estivesse no quarto. — Rezei para que isso acontecesse — disse ela em voz baixa. — Ele era o meu rapazinho especial. Fui até o certo e rezei sete vezes aos sete rostos de Deus para que Ned mudasse de ideia e o deixasse aqui comigo. — Por vezes as preces são respondidas. JOM não sabia o que dizer. — A culpa não foi da senhora — conseguiu falar depois de um silêncio incômodo. — Os olhos dela o encontraram. Estavam cheios de veneno. — Não me faz falta a sua absolvição, bastardo. JOM baixou os olhos. Ela embalava uma das mãos de Bran. Ele pegou na outra e a apertou. Dedos como ossos de pássaro. — Adeus — ele se despediu. Já tinha chegado à porta quando ela o chamou. — JOM — ele devia ter continuado a andar, mas ela nunca antes o chamara pelo nome. Virou-se e a viu olhando-o no rosto como se o visse pela primeira vez. — Sim — ele respondeu. — Deveria ter sido você. Ela disse e então voltou a virar-se para Bran e começou a chorar, todo o corpo a estremecer com os soluços. JOM nunca antes a vira chorar. Foi uma longa descida até o pátio. Lá fora, tudo era barulho e confusão. Carregavam-se carroças, homens gritavam. Eram postas armaduras e selas em cavalos que eram tirados da cavalariça. Começara a cair uma neve ligeira e toda a gente estava mergulhada no tumulto da partida. Rob encontrava-se no meio da confusão, gritando ordens com os melhores desses homens. Parecia ter crescido ultimamente, como se a queda de Bran e o colapso da mãe o tivessem de algum modo tornado mais forte. Vento cinzento estava a seu lado. — Tio Benjen anda à sua procura — ele disse a JOM. — Queria ter partido a uma hora. — Eu sei — JOM respondeu. — Em breve — olhou em volta para todo o ruído e confusão. — Partir é mais difícil do que eu pensava. — Para mim também — disse Rob. Tinha neve nos cabelos que derretia com o calor do corpo. — Você ouviu? JOM fez um aceno por não confiar na voz. — Ele não vai morrer — disse Rob. — Eu sei. — Vocês, os Stark, são difíceis de matar — concordou JOM. — A voz saiu sem entoação e cansada. A visita tinha levado toda a sua força. Rob percebeu que havia algo de errado. — A minha mãe — ela foi — muito amável — disse-lhe JOM. Rob pareceu aliviado. — Ótimo — sorriu. — Da próxima vez que o vir, estará todo de negro. JOM forçou-se a devolver o sorriso. — Sempre foi a minha cor. — Daqui a quanto tempo pensa que isso acontecerá? — Ah, não muito — prometeu Rob. Puxou JOM para si e lhe deu um forte abraço. — Até à vista, Snow. JOM devolveu o abraço. — Até à vista, Stark. Cuide de Bran. — Cuidarei. Afastaram-se e olharam um para o outro, embaraçados. — Te o beijem, disse para mandá-lo para os estábulos, se o visse — disse Rob por fim. — Tenho mais uma despedida a fazer — informou JOM. — Então não o vi — respondeu Rob. — JOM o deixou ali, na neve, rodeado de carroças, lobos e cavalos. Era uma curta caminhada até o armeiro. Recolheu seu embrulho e dirigiu-se pela ponte coberta até a torre. A Arya estava no seu quarto enchendo uma arca de pau-ferro polido, que era maior que ela. Neméria a ajudava. A Arya só tinha de apontar e a loba atravessava o quarto de um salto, rabocanhava algum bocado de seda e o trazia de volta. Mas quando farejou o fantasma, sentou-se e soltou um ganido. A Arya olhou para trás, viu JOM e pôs-se em pé de um salto. Atirou-lhe os braços magros com força ao pescoço. — Temia que já tivesse partido — ela disse com um nó na garganta. — Não me deixaram sair para dizer adeus? — O que foi que você fez agora? A voz de JOM soava divertida. A Arya o largou e fez uma careta. — Nada. Estava de malas feitas e tudo — indicou com um gesto a enorme arca, que não estava mais que um terço cheia, e as roupas espalhadas por todo o quarto. — Sertã Mordani diz que tenho de fazer tudo outra vez. Não tinha as coisas dobradas, como deve ser. Uma senhora respeitável do sul não se limita a atirar a roupa para dentro da arca como trapos velhos — ela me disse. — E foi isso que você fez, irmãzinha? — Bem, a roupa vai ficar toda bagunçada de qualquer modo — disse Arya. — Quem se importa como está dobrada? — Sertã Mordani — JOM respondeu. — E também não me parece que ela goste de ver Nimeria ajudando. A lobo olhou-o em silêncio, com seus escuros olhos dourados. — Mas ainda bem. Tem uma coisa que quero que leve contigo, e tem de ser muito bem embalada. O rosto dela iluminou-se. — Um presente? — Pode dar-lhe esse nome. — Feche a porta. Desconfiada, mas excitada, Arya verificou o átrio. — Nimeria, aqui! Guarda! Deixou a loba do lado de fora, a fim de avisá-los se intrusos se aproximassem, e fechou a porta. Nessa altura, JOM tinha já removido os panos em que embrulhara a coisa. Apresentou-a à irmã. Os olhos de Arya abriram-se muito, olhos negros, como os dele. — Uma espada! — disse ela numa voz baixa e segredada. A bainha era de suave couro cinzento, tão maleável como o pecado. JOM desembanhou a lâmina devagar para que ela visse o profundo brilho azul do aço. — Isto não é um brinquedo — disse-lhe. — Tenha cuidado para não se cortar. O gume é suficientemente afiado para fazer a barba. — Moças não fazem a barba — disse Arya. — Mas talvez devessem. Já viu as pernas da septã? Ela riu. — É tão fininha? — Tal como você — disse-lhe JOM. — Mandei Micken fazer isso especialmente para você. — Os espadachins usam espadas destas em Pentos, Myr e nas outras cidades livres. Não arrancará a cabeça de um homem, mas pode enchê-lo de buracos se for suficientemente rápida. — Eu posso ser rápida — disse Arya. — Terá de treinar todos os dias. Colocou a espada em suas mãos, mostrou-lhe como pegar e deu um passo para trás. — Como você a sente? Gosta do equilíbrio? — Acho que sim — disse Arya. — Primeira lição — disse JOM. — Respete neles a ponta aguçada. Arya deu-lhe uma pancada no braço com a parte plana da lâmina. O golpe doeu, mas JOM começou a sorrir como um idiota. — Eu sei qual é a ponta que se usa — disse Arya. Um olhar de dúvida atravessou-lhe o rosto. — Septã-Mordane vai tirá-la de mim. — Não, se não souber que a tem — disse JOM. — Com quem hei de treinar? — Há de encontrar alguém — prometeu-lhe JOM. — Porto Real é uma verdadeira cidade, mil vezes maior que Winterfell. Até encontrar um parceiro, observe como lutam no pátio. — Corra, ande a cavalo, fortaleça-se. — E faça o que fizer. A Arya sabia o que vinha a seguir. Os dois disseram ao mesmo tempo. — Não conte a Sansa. JOM afagou-lhe os cabelos. — Vou sentir sua falta, irmãzinha. De súbito, ela pareceu quase chorar. — Queria que viesse conosco. — Por vezes, estradas diferentes vão dar no mesmo castelo. Quem sabe? Estava se sentindo melhor agora. Não ia permitir a si próprio ficar triste. — Tenho de ir. Acabarei passando o primeiro ano na muralha a despejar penicos se deixar tio Benjen à espera mais tempo. A Arya correu para ele para um último abraço. — Largue a espada primeiro. JOM a preveniu, rindo. Ela pôs a arma de lado quase timidamente e o encheu de beijos. Quando ele se virou, já na porta, ela estava de novo com a espada na mão, testando seu equilíbrio. — Ia me esquecendo, disse. — Todas as melhores espadas têm nomes. — Como a gelo, disse ela. Olhou a espada que tinha na mão. — E esta? Tem nome? — Ah, diga-me. — Não adivinha? Brincou JOM. — A sua coisa favorita? A Arya, a princípio, pareceu desorientada, mas depois compreendeu. Era assim, rápida. Os dois disseram juntos. — Agulha! A memória da gargalhada dela o aqueceu ao longo da demorada viagem para o norte. PASTA ONCE DAENERIS DAENERIS Estargarien desposou Caldrogo com medo e um esplendor bárbaro, num descampado para lá das muralhas de pentos, pois os dothraquis acreditavam que todas as coisas importantes na vida de um homem deviam ser feitas a céu aberto. Drogo chamou seu calazar para servi-lo, e eles vieram. Quarenta mil guerreiros dothraquis e um número incontável de mulheres, crianças e escravos. Acamparam fora das muralhas da cidade com suas vastas manadas de gado, erguendo palácios de erva trançada, comendo tudo o que encontravam e tornando o bom povo de pentos mais ansioso a cada dia que passava. — Meus colegas magísteres duplicaram o tamanho da guarda da cidade — informou Ilírio certa noite, na mansão que pertencera a Drogo, entre bandejas de pato com mel e laranjas-pimenta. — O cal juntara-se a seu calazar, e sua propriedade fora oferecida a Daenerys e ao irmão até o casamento. — É melhor que casemos depressa a princesa Daenerys, antes que entreguem metade da riqueza de pentos a mercenários e sicários — brincou Sor Jor a Bormon. O exilado puser a espada a serviço do irmão de Dany na noite em que fora vendida a Caldrogo. Viserys aceitara-a com avidez. Mormon tornara-se desde então uma companhia constante. Magíster Ilírio soltou uma ligeira gargalhada através da barba bifurcada, mas Viserys nem sequer sorriu. — Pode tê-la amanhã, se assim desejar — disse o príncipe. Olhou de relance para Dany e ela abaixou os olhos. — Desde que pague o preço. — E Lírio ergueu uma mão lânguida, fazendo cintilar anéis nos seus gordos dedos. — Já lhe disse, está tudo acertado. Confie em mim. O Cal lhe prometeu uma coroa e a terá. — Sim, mas quando? — No momento que o Cal escolher — E Lírio respondeu. — Ele terá primeiro a donzela e, depois do casamento, terá de fazer sua procissão pela planície para apresentá-la a Dosh Kalen em Vaes Dothrak, talvez depois disso, se os presságios favorecerem a guerra. Viserys fervilhou de impaciência. — Eu cago nos presságios, Dothrakis. O usurpador está sentado no trono de meu pai. Quanto tempo terei de esperar? E Lírio encolheu os enormes ombros. — Já esperou a maior parte da vida, grande ré. Que são mais alguns meses, mais alguns anos. — Sor Jora, que viajara para o leste até Vaes Dothrak, concordou com o aceno. — Aconselho-o a ser paciente, vossa graça. Os dothraquis comprem com a palavra dada, mas fazem as coisas ao seu próprio ritmo. Um homem inferior pode suplicar um favor ao Cal, mas nunca deve ter a presunção de censurá-lo. Viserys erissou-se. — Cuidado com a língua, mormão. Ou ainda acabará por ficar sem ela. — Não sou nenhum homem inferior. Sou o senhor de direito dos sete reinos. O dragão não suplica. — Sor Jora baixou respeitosamente os olhos. E Lírio deu um sorriso enigmático e arrancou uma asa do pato. Mel e gordura escorreram-lhe pelos dedos e pingaram-lhe na barba quando mordiscou a carne tenra. — Já não há dragões, pensou Dani, de olhos fixos no irmão, embora não se atrevesse a dizê-lo em voz alta. Apesar disso, naquela noite sonhara com um. Viserys batia nela, a machucava. Ela estava nua, atrapalhada de medo. Fugiu dele, mas o corpo parecia pesado e desajeitado. Ele bateu nela de novo. Ela tropeçou e caiu. — Você acordou, dragão! Gritava ele enquanto lhe dava pontapés. — Acordou, dragão! Acordou, dragão! Tinha as coxas escorregadias de sangue. Fechou os olhos e choramingou. Como que em resposta ouviu-se um hediondo som de rasgar e o estalar de um grande fogo. Quando voltou a olhar, Viserys tinha desaparecido. Grandes colunas de chamas erguiam-se por toda a parte, e no meio delas estava o dragão. Virou lentamente a grande cabeça. Quando os olhos fundidos do animal encontraram-os dela, acordou, tremendo e coberta por uma fina película de suor. Nunca tivera tanto medo. Até o dia em que seu casamento por fim chegou. A cerimônia iniciou-se de madrugada e prosseguiu até o crepúsculo, um dia que parecia não ter fim de bebida, comida e luta. Um monumental talude de terra foi erguido entre os palácios de erva, e Dani foi colocada ali sentada ao lado de Khal Drogo, sobre o fervente mar de Dothraquís. Nunca vira tantas pessoas do mesmo lugar, nem pessoas tão estranhas e assustadoras. Os senhores dos cavalos podiam vestir tecidos ricos e usar doces perfumes quando visitavam as cidades livres, mas a céu aberto mantinham os velhos costumes. Tantos homens quanto as mulheres trajavam vestimentas de couro pintado sobre os peitos nus e polainas de pelo de cavalo, cilhadas por cintos com medalhões de bronze, e os guerreiros untavam suas longas tranças com gordura que tiravam de fossas abertas. Empanturravam-se de carne de cavalo assada com mel e pimentões, bebiam leite fermentado de água e os vinhos delicados de ilírio até cair, e cuspiam ditos de espírito uns aos outros por cima das fogueiras, com vozes ásperas e estranhas aos ouvidos de Dani. Viserys estava sentado logo abaixo dela, magnífico, numa túnica nova de lã negra, com um dragão escarlate no peito. Ilírio e Sor Jorah sentavam-se ao seu lado. Era deles o lugar de maior honra, logo abaixo dos companheiros de sangue do cal, mas Dani percebia a ira nos olhos lilás do irmão. Não gostava de estar sentado abaixo dela, e exasperava-se sempre que os escravos ofereciam os pratos primeiro ao cal e à noiva, e lhe davam para escolher entre as porções que eles recusavam. Nada podia fazer além de embalar o ressentimento, e foi isso que fez, com o humor a tornar-se mais negro, com o passar das horas e dos insultos à sua pessoa. Dani nunca se sentira tão só como enquanto esteve sentada no meio daquela vasta horda. Seu irmão lhe dissera para sorrir, e, portanto, sorriu até lhe doer o rosto e as lágrimas lhe subirem aos olhos, sem serem convidadas. Fez o melhor que pôde para escondê-las, sabendo como Viserys ficaria zangado se a visse a chorar, a aterrorizado com a possível reação de Khal Drogo. Era-lhe trazida comida, peças fumegantes de carne, grossas salsichas negras, tortas dothraki de sangue, e mais tarde frutos, guisadores de erva doce e delicadas tortas doces vindas das cozinhas de pentos, mas afastou tudo com gestos. Seu estômago dava voltas e sabia que não conseguiria manter nele qualquer alimento. Não havia ninguém com quem falar. Khal Drogo gritava ordens e brincadeiras aos companheiros de sangue e ria de suas respostas, mas quase não olhava para o seu lado. Não tinham nenhuma língua em comum. O dothraki era incompreensível para ela, e o Khal sabia apenas algumas palavras do valiriano adulterado das cidades livres, e nenhuma única do idioma comum dos sete reinos. Ela até teria acolhido bem a conversa de Ilírio e do irmão, mas estavam demasiado afastados para ouvi-la. E assim Ali ficou, sentada em suas sedas nupciais, embalando uma taça de vinho com mel, com medo de comer, falando em silêncio consigo mesma. Sou do sangue do dragão, disse a si própria. Sou Daenerys, filha da tormenta, princesa da pedra do dragão, do sangue, e semente de Aegon, o conquistador. O sol estava apenas no primeiro quarto do céu, quando viu o primeiro homem morrer. Soavam tambores acompanhando algumas das mulheres que dançavam para o Khal. Drogo assistia sem expressão, mas seus olhos seguiam-lhes os movimentos, e de vez em quando atirava-lhes um medalhão de bronze para que elas o disputassem. Os guerreiros também assistiam. Por fim, um deles entrou no círculo, agarrou uma dançarina pelo braço, atirou-a no chão, e montou-a ali mesmo, como um garanhão monta uma égua. Ilírio dissera-lhe que aquilo poderia acontecer. — Os doutraquis a casalam como os animais de suas manadas. Não há privacidade num calazar, e eles não compreendem o pecado ou a vergonha, como nós. Dani afastou o olhar da União, assustada ao compreender o que estava acontecendo. Mas um segundo guerreiro avançou, e um terceiro, e em breve não havia maneira de desviar os olhos. Então dois homens agarraram a mesma mulher. Ouviu um grito, viu um empurrão, e num piscar de olhos tinham sido empunhados os arax, longas lâminas afiadas como navalhas, meio espadas, meio foices. Começou uma dança de morte, e os guerreiros andaram em círculos, dando golpes, saltando um sobre o outro, fazendo rodopiar as lâminas sobre as cabeças, guinchando insultos a cada entrechocar de metal. Ninguém fez um gesto para interferir. Acabou tão depressa como começou. Os arax estremeceram um contra o outro, mais depressa do que Dani conseguia acompanhar. Um dos homens falhou um passo, o outro brandiu a lâmina num arco horizontal. O aço mordeu a pele acima da cintura do dothraki, e o abriu da espinha ao umbigo, derramando-lhe as entranhas na poeira. Enquanto o perdedor morria, o vencedor agarrou-se à mulher mais próxima, nem sequer àquela por quem tinha lutado, e a possuiu ali mesmo. Escravos levaram o corpo para longe, e a dança recomeçou. Magíster e Lírio também preveniram a Dani sobre aquilo. — Uma boda dothraki sem pelo menos três mortes é considerada aborrecida — dissera. O casamento dela devia ter sido especialmente abençoado. Antes de o dia terminar, tinha morrido uma dúzia de homens. À medida que as horas foram passando, o terror cresceu em Dani, até que se transformou em tudo o que a impedia de gritar. Tinha medo dos dothraquis, cujos modos pareciam estranhos e monstruosos, como se fossem animais em pele humana, e não verdadeiros homens. Tinha medo do irmão, do que ele poderia fazer se ela lhe falhasse. Acima de tudo, tinha medo do que poderia acontecer naquela noite sob as estrelas, quando o irmão a desce ao pesado gigante que bebia a seu lado, com um rosto tão imóvel e cruel como uma máscara de bronze. — Sou do sangue do dragão — disse de novo a si mesma. Quando o sol por fim baixou no céu, Caldrogo bateu palmas, e os tambores, os gritos e o festim chegaram a um súbito fim. Drogo ergueu-se e pôs Dani de pé a seu lado. Tinha chegado o tempo dos seus presentes de noiva. E ela sabia que, depois dos presentes, depois do sol desaparecido no horizonte, chegaria o momento da primeira cavalgada e da consumação do casamento. Dani tentou afastar esse pensamento, mas ele não a abandonava. Apertou os braços contra o corpo, tentando evitar tremer. O irmão Viserys ofereceu-lhe três alias. Dani sabia que nada lhe tinham custado, que, sem dúvida, fora a Lírio quem tinha oferecido às mulheres. Iri e Jiqui eram doutraquis de pele acobreada, cabelos negros e olhos amendoados. Doreá era uma jovem lisena de cabelos claros e olhos azuis. — Estas não são criadas comuns, minha doce irmã — disse-lhe o irmão, enquanto as traziam uma por uma. — E Lírio e eu a selecionamos pessoalmente para você. E Ria ensinará a montar. Jiqui a treinará na língua doutraqui. E Doreá a instruirá nas artes femininas do amor. Ele deu um tênue sorriso. — É muito boa. Tanto Lírio como eu podemos orar. Sor Jorá Mormont desculpou-se pelo presente. — É coisa pouca, minha princesa, mas é tudo aquilo de que um pobre exilado pode dispor — disse-lhe, ao pôr-lhe à frente uma pequena pilha de velhos livros. Viu que eram canções e histórias dos sete reinos escritas no idioma comum. — Agradeceu-lhe de todo o coração. Magíster e Lírio murmurou uma ordem e quatro corpulentos escravos apressaram-se a avançar, trazendo entre eles uma grande arca de cedro com aplicações em bronze. Quando a abriu, encontrou pilhas dos mais finos veludos e damascos que as cidades livres podiam produzir, e, em cima de tudo, aninhados nos suaves panos, três enormes ovos. — Dani ofegou — eram as coisas mais belas que já vira, diferentes uns dos outros, com padrões de cores tão ricas que ela, a princípio, pensou que estivessem incrustados de joias, e tão grandes que precisava de ambas as mãos para pegar-no. Ergueu um delicadamente à espera de encontrá-lo feito de algum tipo de fina porcelana ou delicado esmalte, ou até de vidro soprado, mas era muito mais pesado do que julgara, como se todo ele fosse roja sólida. A superfície da casca estava coberta de minúsculas escamas, e, quando rodou o ovo entre os dedos, elas cintilaram como metal polido à luz do sol poente. Um ovo era de um verde profundo, com manchas de lustroso bronze que iam e vinham, dependendo do modo como Dani o virava. Outro era creme claro, listrado, de dourado. O último era negro, tão negro como o mar da meia-noite, mas vivo, com ondulações e remoinhos escarlates. — O que são? — perguntou com a voz baixa e maravilhada. — Ovos de dragão, vindos das terras das sombras, para lá de Acai, disse Magíster Illírio. As eras os transformaram em pedra, mas ainda possuem uma beleza ardente e brilhante. — Serão preciosos a mim para sempre. Dani ouviu histórias sobre aqueles ovos, mas nunca viram nenhum, nem pensara a chegar a vê-los. Era um presente realmente magnífico, se bem que ela soubesse que Illírio tinha a possibilidade de ser generoso. Ganharam uma fortuna em cavalos e escravos, pelo papel que desempenhara na sua venda a Caldrogo. Os companheiros de sangue do Cal ofereceram-lhe as três armas tradicionais, e que estupendas armas eram. — Ago deu-lhe um grande chicote de couro com cabo de prata. Coolo, um magnífico araque com relevos em ouro. E Coto, um arco de dupla curvatura, feito de osso de dragão, mais alto que ela. Magíster Illírio e Sor Jorah tinham-lhe ensinado a recusa tradicional daquelas oferendas. — Este é um presente digno de um grande guerreiro? — Ah, sangue do meu sangue! E eu não passo de uma mulher. — Que o senhor meu marido use em meu nome! E assim, Caldrogo também recebeu os seus presentes de noiva. Dani ainda ganhou uma profusão de outros presentes oferecidos por outros dothraquis. Chinelos, joias e anéis de prata para o cabelo, cintos de medalhão, vestes pintadas e peles suaves, tecidos de sedareia e potes de perfume, agulhas, penas e minúsculas garrafas de vidro púrpuro e um vestido feito da pele de mil ratos. — Um belo presente, Caleci! — disse Magíster Illírio deste último, depois de lhe dizer o que era. — Muito afortunado! Os presentes amontoavam-se em seu redor em grandes pilhas, mais presentes do que poderia imaginar, desejar ou usar. E, no fim de tudo, Caldrogo trouxe-lhe o seu próprio presente de noiva. Um silêncio de expectativa se alastrou a partir do centro do acampamento quando ele saiu do lado dela, crescendo até engolir todo o calazar. Quando regressou, a densa multidão de ofertantes abriu-se à sua frente e ele levou o cavalo até ela. Era uma potranca jovem, espirituosa e magnífica. Dani sabia apenas o suficiente sobre cavalos para reconhecer que aquele não era um animal vulgar. Havia algo nela que cortava a respiração. Era cinzenta como um mar de inverno, com uma crina que parecia fumo prateado. Hesitante, estendeu a mão e afagou o pescoço do cavalo, fazendo correr os dedos pelo prateado da crina. Caldrogo disse qualquer coisa em Dothraki e Magíster Ilírio traduziu. — Preta para o prateado de vossos cabelos! — disse o Cal. — É belíssima! — murmurou Dani. — É o orgulho do calazar! — disse Ilírio. — O costume decreta que a Calessi deve conduzir uma montaria digna de seu lugar ao lado do cal. Drogo avançou e pôs-lhe as mãos na cintura. Levantou-a com tanta facilidade como se fosse uma criança e a pousou sobre a fina cela dothraki, muito menor do que aquelas a que estava acostumada. Dani ficou ali sentada por um momento incerta. Ninguém lhe falara daquela parte. — O que devo fazer? — perguntou a Ilírio. Foi só Jorah Mormont quem respondeu. — Pegue nas rédeas e cavalgue. Não precisa ir longe. Nervosa, juntou as rédeas nas mãos e fez deslizar os pés para os pequenos estribos. Não passava de uma cavaleira razoável. Passara muito mais tempo viajando em navios, carroças e liteiras do que sobre o dorso de cavalos. Rezando para não cair e envergonhar-se, deu à potranca o mais tímido dos toques com os joelhos. E pela primeira vez nas últimas horas esqueceu-se de ter medo, ou talvez pela primeira vez desde sempre. A potranca cinzenta prateada avançou com um porte suave e sedoso, enquanto a multidão abria alas para deixá-la passar, com todos os olhos postos nelas. Dani deu por si avançando mais depressa do que tensionara, mas isso de algum modo era excitante, em vez de aterrador. O cavalo pôs-se a trote e ela sorriu. Os dothraquis precipitavam-se para abrir caminho. A mais ligeira pressão com as pernas, ao menor toque de rédeas, a égua respondia. Dani a colocar a galope e agora os dothraquis assobiavam, gargalhavam e gritavam-lhe, enquanto saltavam para longe do seu caminho. Quando virou para regressar, uma cova de fogueira surgiu-lhe à frente, diretamente em seu caminho. Estavam cercadas de ambos os lados, sem espaço para parar. Uma coragem que nunca conhecera encheu, então, Daenerys, e ela deu liberdade à potranca. O cavalo prateado saltou sobre as chamas como se tivesse asas. Quando refreou o animal junto à magíster Ilírio, disse — Diga a Khal Drogo que me ofereceu o vento. O gordo Pentoshi repetiu as palavras em dothraqui, enquanto afagava a barba amarela, e Dani viu o novo marido sorrir pela primeira vez. A última fatia de sol desapareceu por trás das grandes muralhas de Pentos, para o oeste. Dani perdera por completo a noção das horas. Cal Drogo ordenou aos companheiros de sangue para lhe trazerem o cavalo, um esguio garanhão vermelho. Enquanto Khal selava o cavalo, Viserys esgueirou-se até junto de Dani, enterrou os dedos em sua perna e disse — Dá-lhe prazer, minha doce irmã. Se não, juro que verá o dragão acordar como nunca acordou antes. O medo regressou com as palavras do irmão. — Sentiu-se de novo uma criança, apenas com treze anos e completamente só, mal preparada para o que estava prestes a lhe acontecer. Cavalgaram juntos sob as estrelas que surgiam, deixando para trás o calazar e os palácios de erva. Cal Drogo não lhe dirigiu uma palavra, mas fez o garanhão atravessar a penumbra que se aprofundava num trote duro. As minúsculas campainhas de prata na longa trança ressoavam baixinho enquanto cavalgava. — Sou do sangue do dragão — murmurou ela enquanto o seguia, tentando manter a coragem. — Sou do sangue do dragão. Sou do sangue do dragão. O dragão nunca tinha medo. Mais tarde não soube dizer até que distância ou durante quanto tempo cavalgaram, mas a noite tinha já caído por completo quando pararam num gramado junto a um pequeno riacho. Drogo saltou do cavalo e atirou do dela. Sentiu-se frágil como vidro nas mãos dele, com membros tão fracos como a água. — Ficou ali, desamparada e tremendo sob as sedas nupciais, enquanto ele prendia os cavalos. Quando Drogo se virou para olhá-la, ela começou a chorar. Cal Drogo ficou olhando as lágrimas com o rosto estranhamente vazio de emoção. — Não — disse. Ergueu uma mão e limpou rudimente as lágrimas com um polegar calejado. — Fala o idioma comum — disse Dani, espantada. — Não — disse ele de novo. — Talvez soubesse apenas aquela palavra — pensou ela. Mas era uma palavra, mais do que podia supor, e de algum modo a fez sentir-se um pouco melhor. Drogo tocou-lhe levemente os cabelos, fazendo deslizar as madeixas louras prateadas entre os dedos e murmurando suavemente em Dothraki. Dani não compreendeu as palavras, mas havia calor na entoação, uma ternura que nunca esperara daquele homem. Pôs um dedo sob seu queixo e ergueu-lhe a cabeça para que ela o olhasse nos olhos. Drogo erguia-se acima dela como se erguia acima de toda a gente. Pegando-a agilmente por baixo dos braços, ergueu-a e sentou-a numa rocha arredondada ao lado do riacho. Depois sentou-se no chão, na frente dela, de pernas cruzadas sob o corpo, com os rostos por fim ao mesmo nível. — Não — disse ele. — Esta é a única palavra que conhece? — ela perguntou. Drogo não respondeu. Sua longa e pesada trança estava enrolada na terra ao seu lado. Puxou-a por sobre o ombro direito e começou a remover as campainhas do cabelo uma a uma. Depois de um momento, Dani inclinou-se para a frente para ajudar. Quando terminaram, Drogo fez um gesto. Ela compreendeu. Devagar, com cuidado, começou a desfazer-lhe a trança. Levou muito tempo. E durante todo o tempo ele ficou ali sentado em silêncio, observando-a. Quando acabou, ele abanou a cabeça e o cabelo espalhou-se pelas costas como um rio de escuridão, oleoso e cintilante. Nunca vira cabelos tão longos, tão negros, tão espessos. Depois foi a vez dele. Começou a despila. Seus dedos eram hábeis e estranhamente ternos. Removeu-lhe as sedas uma por uma, com cuidado, enquanto Dani permanecia sentada, imóvel, silenciosa, ao olhá-lo nos olhos. Quando desnudou seus pequenos seios, não conseguiu evitá-lo. Desviou o olhar e cobriu-se com as mãos. — Não — disse Drogo. Puxou-lhe as mãos para longe dos seios, com gentileza, mas firmemente, e depois ergueu-lhe de novo o rosto para fazer com que o olhasse. — Não — ele repetiu. — Não — ela ecoou. Então ele a pôs de pé e a puxou, a fim de remover a última de suas sedas. Sentiu o ar noturno frio na pele nua. Estremeceu e um arrepio cobriu-lhe os braços e as pernas. Temia o que viria a seguir, mas durante algum tempo nada aconteceu. Drogo ficou sentado de pernas cruzadas, olhando-a, bebendo-lhe o corpo com os olhos. Um pouco mais tarde começou a tocá-la. A princípio ligeiramente, depois com mais força. Ela sentia o feroz poder de suas mãos, mas ele nunca chegou a machucá-la. Segurou uma mão na dele e afagou-lhe os dedos um a um. Correu-lhe a mão suavemente pela perna. Afagou-lhe o rosto, delineando a curva de suas orelhas, percorrendo-lhe a boca gentilmente com o dedo. Tomou-lhe os cabelos com ambas as mãos e os penteou com os dedos. Virou-a de costas, massageou-lhe os ombros, deslizou o nó do dedo ao longo da coluna. Pareceu que se passaram horas antes que as mãos dele se dirigissem por fim aos seus seios. Afagou a suave pele da base até deixá-la num torpor. Odiou os mamilos com os polegares, beliscou-os entre o polegar e o indicador, depois começou a puxá-los muito levemente a princípio, depois com maior insistência, até que enrijeceram e começaram a doer. Então parou e puxou-a para o seu colo. Dani estava corada e sem fôlego, com o coração a palpitar no peito. Ele envolveu seu rosto nas mãos enormes e ela o olhou nos olhos. — Não — disse ele, e ela soube que era uma pergunta. Tomou-lhe a mão e a dirigiu para a umidade entre as coxas. — Sim — sussurrou ao introduzir o dedo dele dentro de si. PASTA DOZE EDARDE A convocatória chegou na hora que precede a alvorada, quando o mundo estava quieto e cinzento. Alin arrancou rudimente dos sonhos com um abanão, e Ned cambalhou para o frio da madrugada, tonto de sono, indo encontrar seu cavalo selado e o rei já montado. Robert vestia grossas luvas castanhas e um pesado manto de peles com um capuz que lhe cobria as orelhas e estava igualzinho a um urso sentado em cima de um cavalo. — De pé, Stark! rugiu. — De pé! De pé! Temos assuntos de estado a tratar. — Com certeza! disse Ned. Entre vossa graça! Alin ergueu a aba da tenda. — Não! 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 disse Robert. Saía-lhe vapor da boca a cada palavra. — O acampamento está cheio de ouvidos. Além disso, quero afastar-me e saborear este seu país. Ned viu que Sor Boros e Sor Merin esperavam atrás dele com uma dúzia de guardas. Nada havia a fazer a não ser esfregar o sono para longe dos olhos, vestir-se e montar. Robert marcou o passo, puxando com seu enorme cavalo de batalha negro, enquanto Ned galopava ao seu lado, tentando acompanhá-lo. Gritou uma pergunta enquanto cavalgavam, mas o vento levou suas palavras para longe e o rei não o ouviu. Depois disso, Ned seguiu em silêncio. Em breve, abandonavam a estrada do rei e avançavam por planícies onduladas escuras de névoa. A essa altura, a guarda tinha ficado uma pequena distância para trás, suficiente para não ouvi-los, mas mesmo assim, Robert não abrandava. A alvorada chegou quando subiam ao cume de uma pequena elevação e o rei finalmente parou. Nessa altura, estavam várias milhas ao sul do grupo principal. Robert estava corado e animado quando Ned puxou as rédeas do cavalo a seu lado. — Deuses! — o rei praguejou, rindo. — Faz bem sair e cavalgar, como é suposto que um homem faça. Juro, Ned, este rastejar por aí é o suficiente para deixar um homem louco. Robert Baratheon nunca for um homem paciente. — Aquela maldita casa rolante! O modo como range e geme, subindo cada aclive na estrada como se fosse uma montanha. — Prometo-lhe que se aquela miserável coisa partir mais algum eixo, queimo-a e cercei que ande. Ned soltou uma gargalhada. — De bom grado acenderei a tocha por vossa graça. — Bom homem! O rei deu-lhe uma palmada no ombro. — Parte de mim quer deixá-los todos para trás e simplesmente continuar a andar. Um sorriso tocou os lábios de Ned. — E acho que fala sério. — Eu falo, falo, disse o rei. — Que lhe parece, Ned? Só você e eu, dois cavaleiros vagabundos na estrada do rei, com as espadas ao nosso lado, e só os deuses sabem o que à nossa frente. E talvez uma filha de lavrador ou uma rapariga de taberna para nos aquecer a cama esta noite. — Gostaria que fosse possível, disse Ned. — Mas agora temos deveres, meu sucerano. — Para com o reino, para com nossos filhos. Eu para com a senhora minha esposa. E vós para com a vossa rainha. Não somos os rapazes que fomos. — Você nunca foi um rapaz, resmungou Robert. — Maior é pena. E, no entanto, houve aquela ocasião... — Como se chamava aquela plebeia que teve? — Beca? — Não, não, não. Essa foi uma das minhas, que os deuses a adorem. De cabelos negros e aqueles dozes olhos grandes. Podia se afogar neles. — A sua chamava-se... — Helena? — Não, não. Você me disse uma vez. — Seria Meryl. — Sabe a quem me refiro? A mãe do seu bastardo. — O nome era Willa, respondeu Ned com fria cortesia. — E eu prefiro não falar dela. — A Willa, sim. O rei sorriu. — Devia ser uma mulher incomum, pois foi capaz de fazer Lord Eddark Stark se esquecer de sua honra, ainda que por uma hora. Nunca me falou do seu aspecto. A boca de Ned apertou sem ira. — Nem o farei. — Deixe esse assunto, Robert, pelo amor que diz ter por mim. Desonrei-me e desonrei Catelyn, aos olhos dos deuses e dos homens. — Ah, que os deuses sejam louvados. Quase nem conhecia Catelyn. Tinha a tomado por esposa. Ela esperava meu filho. — É demasiado duro consigo, Ned. Sempre foi. — Que diabo! Nenhuma mulher quer ter na cama Baelor, o bem-aventurado. — É demasiado duro consigo, Ned. Sempre foi. — Para, que diabo! Nenhuma mulher quer ter na cama Baelor, o bem-aventurado. Deu uma palmada no joelho. — Bem, não falarei mais no assunto, se guarda sentimentos tão fortes a esse respeito. Se bem que, juro, por vezes é tão espinhoso que devia adotar o ouriço como selo. O sol nascente lançava dedos de luz através das pálidas neblinas brancas da alvorada. Uma larga planície estendia-se abaixo deles, nua e castanha, com a planura interrompida aqui e ali por longos e outeiros baixos. Ned indicou-os ao seu rei. — As elevações tumulares dos primeiros homens. — Robert franziu a sobrancelha. — Viemos dar em um cemitério? — No norte há elevações tumulares por todo lado, vossa graça. Ned informou. — Esta terra é antiga. — E fria! resmungou Robert, apertando melhor o manto em redor do corpo. A guarda tinha parado bem atrás deles, na base da elevação. — Bem, não o trouxe aqui para falar de sepulturas ou discutir sobre o seu bastardo. — Chegou um mensageiro durante a noite com uma mensagem de Lorde Varys, em Porto Real. — Tome! O rei tirou um papel do cinto e o entregou a Ned. Varys, o eunuco, era o mestre dos segredos do rei. Servia agora Robert da mesma forma que servira antes a Eris Targaryen. Ned desenrolou o papel agitado, pensando em Lysa e sua terrível acusação, mas a mensagem não dizia respeito à Senhora Arryn. — Qual é a fonte desta informação? — Lembra-se de Sor Jorah Mormont? — Gostaria de poder esquecê-lo, disse Ned sem cerimônia. Os Mormont, da Ilha dos Ursos, eram uma casa antiga, orgulhosa e honrosa, mas suas terras eram frias, distantes e pobres. Sor Jorah tentara encher os cofres da família, vendendo alguns caçadores furtivos a um negociante de escravos, Tiroshi. Como os Mormont eram vassalos dos Stark, seu crime tinha desonrado o norte. Ned fizera longa viagem para o oeste até a Ilha dos Ursos, só para descobrir, ao chegar, que Jorah havia zarpado, escapando do alcance de gelo e da justiça do rei. Desde então tinham-se passado cinco anos. — Sor Jorah está agora em Pentos, ansioso por ganhar um perdão real que lhe permita regressar do exílio, explicou Robert. — Lord Varys faz bom uso dele. — Então o negociante de escravos transformou-se em espião, disse Ned com antipatia. Devolveu a carta ao rei. — Preferia que tivesse se transformado em cadáver. — Varys me disse que os espiões são mais úteis que os cadáveres, disse Robert. — Jorah, a parte. Que acha do relatório? — A Daenerys Targaryen desposou um senhor dos cavalos Dothraki qualquer. E então? Devemos enviar-lhe um presente de casamento? O rei franziu a sobrancelha. — Talvez uma faca. Uma boa faca afiada e um bom homem para manejá-la. Ned não fingiu surpresa. O ódio de Robert pelos Targaryen era nele uma loucura. Lembrava-se das palavras iradas que tinham trocado quando o tio Wynne Lannister presenteara Robert com os cadáveres da esposa e dos filhos de Rhaegar em sinal de fidelidade. Ned chamara aquilo assassinato. Robert chamara-lhe guerra. Quando protestara que o jovem príncipe e a jovem princesa não eram mais que bebês, o recém-coroado rei respondera. — Não vejo bebês. Somente filhotes de dragão. Nem mesmo Jon Arryn fora capaz de acalmar essa tempestade. É dar de Stark que cavalgara para longe nesse mesmo dia a fim de lutar sozinho as últimas batalhas da guerra no sul. Fora preciso outra morte para reconciliá-los, a de Laiana e a dor que partilharam com seu falecimento. Desta vez, Ned resolveu dominar o gênio. — Vossa graça, a moça é pouco mais que uma criança. Não é vossa graça um tio Wynne Lannister para chacinar inocentes? Dizia-lhe que a filha de Rhaegar chorava quando a arrastaram de debaixo da cama para enfrentar as espadas. O rapaz não era mais que um bebê de peito, mas os soldados de Lorde e Tewyn arrancaram-no dos braços da mãe e esmagaram-lhe a cabeça contra uma parede. — Em quanto tempo esta jovem permanecerá inocente? A boca de Robert endureceu. — Esta criança irá em breve abrir as pernas e começar a parir mais filhotes de dragão para me atormentar. — Seja como for, disse Ned, o assassinato de crianças seria vil e inqualificável. — Inqualificável? rugiu o rei. — O que Aéres fez ao seu irmão Brandon foi inqualificável. O modo como o senhor seu pai morreu, isso foi inqualificável. — E Rhaegar, quantas vezes acha que ele violou sua irmã? Quantas centenas de vezes? Sua voz tornara-se tão alta que o cavalo que montava relinchou nervosamente. O rei puxou as rédeas com força, sossegando o animal, e apontou um dedo irado para Ned. — Matarei cada Tarkarien em que pusera as mãos, até estarem tão mortos como os seus dragões, e então mijarei em suas tumbas. — Ned sabia que não era boa ideia desafiá-lo quando estava sob o domínio da ira. Se os anos não tinham amenizado a sede de vingança de Robert, nenhuma palavra sua poderia ajudar. — Mas não pode pôr as mãos nestas, está bem? disse ele em voz calma. A boca do rei retorceu-se num trejeito amargo. — Não! Malditos sejam os deuses! Um postulento queijeiro pentoxi qualquer mantém ela e o irmão fechados em sua propriedade, com eunucos de chapéus bicudos por todo o lado, e agora os entregou aos d'Otraquis. Devia ter mandado matá-los há anos, quando era fácil chegar até eles. Mas John era tão mal como você. — Maior tolo fui eu, por lhe dar ouvidos. — John Arryn era um homem sensato e uma boa mão. Robert resfolegou. A ira o estava deixando tão subitamente como tinha chegado. — Diz-se que este caldrogo tem cem mil homens em sua horda. O que diria John a isso? — Diria que mesmo um milhão de d'Otraquis não são ameaça para o reino, desde que fiquem do outro lado do mar estreito. — Replicou Ned com calma. — Os bárbaros não têm navios. Odeiam e temem o mar aberto. O rei moveu-se desconfortavelmente na cela. — Talvez, mas podem obter navios nas cidades livres. — Digo-lhe, Ned, este casamento não me agrada. Ainda há nos sete reinos quem me chame usurpador. Esqueceu-se de quantas casas lutaram pelos Targaryen durante a guerra? — Por enquanto esperam a sua hora, mas deles meia hipótese e me assassinarão no leito. E a meus filhos também. Se o rei pedinte atravessar o mar com uma horda d'Otraqui atrás dele, os traidores a ele se juntarão. — Não atravessará — prometeu Ned. — E se por algum azar atravessar, nós o atiraremos de volta ao mar. Uma vez escolhido o novo guardião do leste, o rei soltou um gemido. — Ah, pela última vez, não nomearei guardião, o apasarren. Sei que o rapaz é seu sobrinho. Mas com os Targaryen usufruindo a cama dos d'Otraquis, seria louco se deixasse um quarto do reino nas mãos de uma criança enfermiça. Ned estava preparado para aquilo. — E, no entanto, ainda precisamos de um guardião do leste. Se Robert Arryn não serve, nomeie um dos seus irmãos. Stannis, de certo, provou seu valor ao cerco à Ponta Tempestade. Deixou o nome pairar por um momento. O rei franziu a testa e nada disse. Parecia desconfortável. — Isto é — terminou Ned em voz baixa, observando — a não ser que já tenha prometido a posição a outra pessoa. Por um momento, Robert teve a elegância de parecer surpreso. Quase no mesmo momento, o olhar passou a denotar aborrecimento. — E se o fiz? — É Jaime Lannister, não é? Robert pôs de novo o cavalo em movimento com os calcanhares e desceu a colina em direção aos outeiros. Ned o acompanhou. O rei prosseguiu a cavalgada com os olhos fixos em frente. — Sim — disse por fim. Uma única palavra dura para pôr uma pedra sobre o assunto. — O rei de Sida — retrucou Ned. Então os rumores eram verdadeiros. Sabia que trilhava agora terreno perigoso. — Um homem apto e corajoso, sem dúvida — disse com cuidado. — Mas seu pai é guardião do oeste, Robert. A seu tempo, Sor Jaime irá sucedê-lo neste título. — Nenhum homem deve defender tanto o leste como o oeste — deixou de dizer sua real preocupação. — Que a nomeação iria por metade dos exércitos do reino nas mãos dos Lannister. — Tratarei dessa luta quando o inimigo aparecer no campo de batalha — disse o rei teimosamente. — De momento, Lorde Tewin paira eterno sobre Rochedo Casterly. Portanto, duvido que Jaime lhe suceda em breve. — Não me aborreça com isto, Ned. A pedra foi colocada. — Vossa graça, posso falar com franqueza. — Pareço ser incapaz de te impedir — resmungou Robert. Cavalgavam através do mato alto e castanho. — Pode mesmo confiar em Jaime Lannister? — É irmão gêmeo de minha mulher, um irmão juramentado da guarda-real, com a vida, a fortuna e a honra sujeitas às minhas. — Tal como estavam sujeitas às de Aerys Targaryen — Ned ressaltou. — Por que hei de desconfiar dele? — Fez tudo o que lhe pedi. Sua espada ajudou a conquistar o trono em que me sento. — Sua espada ajudou a manchar o trono em que senta — pensou Ned, mas não permitiu que as palavras lhe atravessassem os lábios. — Fez o juramento de proteger a vida do rei com a dele própria. Depois abriu a garganta desse mesmo rei com uma espada. — Pelos sete infernos! Alguém teria de matar a Aerys — disse Robert, puxando as rédeas da sua montaria e fazendo-a parar abruptamente junto a um antigo outeiro. — Se Jaime não o tivesse feito, teríamos de ter sido você ou eu. — Nós não éramos irmãos juramentados da guarda-real — Ned respondeu. Decidiu naquele local que tinha chegado o tempo de Robert ouvir toda a verdade. — Recorda-se do tridente, vossa graça. — Conquistei aí a minha coroa. Como posso esquecê-lo? — Vossa graça foi ferido por Haegar — recordou-lhe Ned. E assim, quando a tropa Targaryen cedeu e fugiu, deixou a perseguição nas minhas mãos. O que restava do exército de Haegar apressou-se em regressar a Porto Real. — Nós os seguimos. A Aerys estava na Torre Vermelha com vários milhares de lealistas. E eu esperava encontrar os portões fechados às nossas forças. Robert abanou impacientemente a cabeça. — E em vez disso, descobriu que os nossos homens já tinham conquistado a cidade. — E então? — Nossos homens não — disse Ned pacientemente. — Os homens dos Lannister. Era o leão de Lannister que flutuava sobre os baluartes, e não o viado coroado. E eles conquistaram a cidade pela traição. A guerra durara perto de um ano. Senhores, grandes e pequenos, tinham se agrupado sob os estandartes de Robert. Outros tinham permanecido leais aos Targaryen. Os poderosos Lannister de Rocher do Casterly, os Guardiães do Oeste, tinham permanecido à margem da luta, ignorando os apelos às armas vindos quer dos rebeldes, quer dos lealistas. A Aerys Targaryen devia ter pensado que os deuses respondiam às suas preces, quando o Lorde Etywin Lannister apareceu perante os portões de Porto Real com um exército de doze mil homens declarando-lhe lealdade. E assim, o Rei Louco ordenou seu último ato de loucura. Abriu sua cidade aos leões que estavam à porta. — A traição era uma moeda que os Targaryen conheciam bem — disse Robert. A ira lhe subia novamente. — Os Lannister pagaram-lhes na mesma moeda. Não foi menos do que mereciam. Não será isso que perturba meu sono? — Você não estava lá — disse Ned com amargura na voz. O sono perturbado não lhe era estranho. Viveram suas mentiras durante quatorze anos, e à noite ainda o assombravam. Não houve honra naquela conquista. — Que os outros carreguem a sua honra — praguejou Robert. — Quando foi que algum Targaryen conheceu a honra? Desça à sua crítica e interrogue Laiana sobre a honra do dragão. — Vingou Laiana no tridente — disse Ned, parando ao lado do rei. — Promete-me, Ned — sussurrar a ela. — Isto não a trouxe de volta — Robert afastou o olhar para o horizonte cinzento. — Malditos sejam os deuses! Foi uma vitória oca a que me deram. Uma coroa foi pela donzela que orei a eles. A sua irmã salva. E minha de novo, como estava destinada a ser. — Pergunto-lhe, Ned, de que serve usar uma coroa? Os deuses zombam tanto das preces de reis como das dos vaqueiros. — Não posso responder pelos deuses, vossa graça. Só por aquilo que encontrei quando entrei na sala do trono naquele dia — disse Ned. Aéres estava morto no chão, afogado no próprio sangue. Seus crânios de dragão observavam das paredes. Havia homens de Lannister por toda parte. Jaime trajava o manto branco da guarda-real por cima da armadura dourada. Ainda o vejo. Até a espada era dourada. Estava sentado no trono de ferro, bem acima dos cavaleiros, usando um elmo em forma de cabeça de leão. Como brilhava! — Isso é bem sabido — protestou o rei. Eu ainda estava montado. Percorri todo o salão em silêncio entre as longas fileiras de crânios de dragão. De algum modo, parecia que me observavam. Parei em frente ao trono, olhando-o por baixo. Tinha a espada dourada pousada sobre as pernas, com a lâmina vermelha do sangue do rei. Meus homens começavam a encher a sala atrás de mim. Os de Lannister afastaram-se. Nunca disse uma palavra. Olhei-o, ali, sentado no trono, e esperei. Por fim, Jaime soltou uma gargalhada e se ergueu. Tirou o elmo e disse-me. Nada tem a temer, Stark. Estava apenas mantendo-o quente para o nosso amigo Robert. Temo que não seja uma cadeira muito confortável. O rei atirou a cabeça para trás e rugiu. Suas gargalhadas assustaram um bando de corvos que saltaram no meio da alta grama castanha, num frenético bater de asas. — Ah! Pensa que devo desconfiar de Lannister porque se sentou no meu trono por momentos? Voltou a sacudir-se de riso. — Jaime não tinha mais de dezessete anos, nerd. Era pouco mais que um rapaz. Rapaz ou homem não tinha direito àquele trono. — Talvez estivesse cansado, sugeriu Robert. — Matar reis é trabalho pesado. Os deuses sabem que não há mais lugar nenhum onde descansar o traseiro naquela maldita sala. E ele falou a verdade. É uma cadeira brutalmente desconfortável. De todas as maneiras. O rei abanou a cabeça. — Bem, agora conheço o negro pecado de Jaime e o assunto pode ser esquecido. Estou mortalmente farto de segredos, que estiúnculas e assuntos de estado, nerd. É tudo tão entediante como contar moedas. — Bem, vamos cavalgar. Você costumava saber fazer isso. Quero voltar a sentir o vento nos cabelos. Voltou a pôr o cavalo em movimento e galopou sobre o outeiro, fazendo saltar terra atrás de si. Por um momento, Ned não o seguiu. Tinha ficado sem palavras e sentia-se cheio de uma grande sensação de impotência. Uma vez mais perguntou a si próprio o que fazia ali e qual o motivo de ter vindo. Não era nenhum John Arryn capaz de pôr freio à impetuosidade do rei e de lhe inculcar sabedoria. Robert faria o que lhe apetecesse, como sempre fizera, e nada do que Ned pudesse fazer ou dizer mudaria isso. Seu lugar era em Winterfell. Seu lugar era com Catelyn, na sua dor, e com Bran. Mas um homem nem sempre podia estar no seu lugar. Resignado, Eddard Stark bateu com as botas no cavalo e foi atrás do rei.